Fala minha gang, o nosso primeiro episódio de The Bus foi um sucesso, como vocês estão vendo aqui o feedback foi muito bom, fiquei bem feliz e estou de novo pessoal, estou de volta aqui no The Bus com ele pessoal, o motorista profissa, profissa demais, mano muita gente estava falando que ele parece comigo, nada a ver gente, nada a ver ó, nada a ver mano, nem parece comigo não família. E gente, esse jogo aqui é muito realista, é o jogo mais realista de ônibus que eu já joguei, é muito top, e no último episódio a gente acabou jogando com o tempo normal, estava ensolarado, o tempo estava de boa, e hoje eu resolvi colocar na tempestade, então hoje eu vou ser o motorista de ônibus na tempestade, eu acho que vai dar muito bom, né produção? Estamos aqui no terminal, né, na verdade estamos aqui no ponto de ônibus, lá bem bem no terminal, meu Deus, mano vai ser com aquele caminhão sanfona, eu não sei como que é o nome oficial, mas eu falo assim, é, caminhão sanfona, ônibus sanfona, eu falei caminhão produção, eu falei caminhão, eu tô muito louco aqui da cabeça, eu tô louco. Vai ser com o ônibus sanfona, mano, galera, que louco, mano, aqui em Curitiba tem muito ônibus assim, é, gigante, 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 nossa, eu vou controlar o ônibus, mano, na tempestade com ônibus gigante, isso aqui vai dar muito ruim. E aí minha filha, bão? Tá toda molhada, olha o cabelo dela que feio, mano, e aí, bão? A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido que eu tinha largado uma bala na cara dele. Todo mundo mal educado, mano. Bom, vamos entrar aqui no busão então, família, nossa, esse ônibus aqui é muito gigante, eu nunca andei em ônibus sanfona assim, pessoal, é sanfona que fala, deve ser, mano, ônibus gigante, nossa, vai ser, mano, vai ser realista demais, mano, cê é louco. Bom, vamos então ligar aqui o ônibus. Ah, moleque, ligou, ligou bonito, ligou bonito. Agora a pessoa a gente vem aqui, ó, e começa, é, a rota é 46265, boa, a pessoa já tá entrando aqui, ó, naquele pique. Eu tenho que me lembrar de abrir a porta de trás, pessoal, pro pessoal também sair do ônibus, né, quando chega no ponto. Boa, ó, nossa, o ônibus sobe, mano, é muito realista, gente. Na chuva vai ser muito louco, mano, muito louco. Como que faz pra ligar o limpador do vidro, mano? Achei o limpador do vidro, nossa, vai ser muito realista, ó. Posso abrir a janela também e posso fechar a janela. Mano, isso aqui é muito top. Então, vamos nessa, família. Provei o pessoal ali pelas câmeras. E, bom, liguei a seta. Eu tenho que passar, gente, em todos os... Ó, o sinal tá aberto, vamos, vamos, vamos seguir, vamos seguir. Eu tenho que passar em todos os pontos de ônibus pra buscar o pessoal, mano. Aqui eu tenho que dar a volta, na verdade. Escuta o barulho do limpador! Que da hora, mano! Até o limpador, mano, que tá meio ressecado, dá pra ouvir. Muito legal, muito legal, pessoal, muito legal. Nossa, esse jogo aqui é muito realista, gente. Isso é louco. Ó, estão me escutando? Mano, muito legal. Muito realista ali nas câmeras é pra ver o pessoal. Aqui é pra abrir as portas. Não tem muito segredo, não. Pessoa bem de boa de controlar esse ônibus. Muda alguma coisa do último ônibus? Mas é pouca coisa. Vamos aqui buscar essa rapaziada aqui. Ó, vem aqui. Puxo feira de mão. Agora eu abro aqui a porta. E a porta de trás e do meio também. Ninguém saiu do ônibus? É, ninguém saiu também porque eu não andei quase nada, né? Seria até uma vergonha, pessoal, já ter... Já saí. Nossa, mano, dirigir na chuva, pessoal. É muito ruim de dirigir na chuva. Acho que aqui é a minha faixa do ônibus. Isso, aqui é a faixa do ônibus. Então é de boa. A gente já anda aqui na faixa do ônibus e já busca a rapaziada aqui. Nossa, na chuva vai ser muito tenso. Mano, dirigir na chuva é muito ruim porque no retrovisor você quase não consegue ver nada. É muito ruim. Vamos ver se alguém vai sair. Até agora ninguém saiu. Eu consigo ver ali pela câmera ali de cima. Ninguém saiu. Olha lá a câmera, pessoal. Dá pra ver a porta fechando. Muito brabo. O jogo é tão realista também. Na hora da gente fazer a curva tem que abrir muito pra você não bater. Agora é só seguir viagem, pessoal. Vamos seguir viagem. Pegar alta velocidade aqui. Ali embaixo, ó, no GPS, no canto direito, é o limite de velocidade. Que é 50. E eu tô tipo a 55, mano. Velho, fazer curva com esse caminhão aqui deve... Com esse caminhão, com esse ônibus deve ser muito legal. Se eu falar caminhão, galera, me desculpem. É que eu tô acostumado a jogar jogos de caminhão. Meu Deus, mano. Não, não. Vaza. Corre, corre. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu, mano. Espero que todo mundo esteja dormindo no ônibus, mano. Porque... Eu tô falando, mano, pra fazer a curva é muito lento, mano. É igual tipo um ônibus de verdade mesmo. A condução eu deixei realista. Nossa, tem uma chuva dessa e o pessoal de bermuda, mano. Parece uma praia, velho. Olha, hoje ninguém quer sair não, família. Vamos lá. Meu ônibus aqui é pinga-pinga. Passando aqui nos pontos. Olha, eu tenho que passar aqui... Até cheio... Nossa, mano. É muito longe. É muito longe, família. É muito longe. Olha como que faz a curva massa, gente. Quebrei bem, mano. Tempestade insana. Que tempestade insana. Ajuda aí a seta. Na real, desde o primeiro episódio... Eu quis jogar na... Eu já queria trazer um pouquinho da chuva pra vocês, porque... Isso daqui é muito realista. Ó, agora o pessoal tá saindo, ó. Olha a galera saindo ali do ônibus. Estacionei certinho. É importante, né? Você abrir a porta de trás pro pessoal sair também, mano. No primeiro episódio, eu me esqueci de deixar o pessoal sair do ônibus. Aí deu muito ruim. Ó, o táxi também usa a faixa do ônibus, né? Vai, mano. Tô com pressa, velho. Não vou hoje seguir sinal, não. Mano, eu acho que eu vou ganhar cinco estrelas hoje. É de boa aqui, ó. Vamos ver se alguém vai sair, ó. Olha ali na câmera o pessoal saindo, ó. Galera vai entrando e tem... Mano, três gêmeas. Gêmeas. Oxe, duro, mano. Três mulheres iguais, mano. Senhora. Tá, esse maluco quer cobrar passagem, mano. Quer cobrar passagem? Ah, ele... Ele... Ah, ele quer troco. Dois. Aqui, ó. Dois de troco. Ah, beleza. Desculpa aí, mano. Pensei que era gorjeta. Nossa, que chuva intensa, mano. Posso aumentar mais o limpador, ó. Dá pra deixar bem rápido. Nossa, na chuva, mano. Isso aqui tá igual vida real, mano. Qualquer chuvinha... É... Fica, mano, muito... Muito trânsito. Muito trânsito. A polícia tá ali na frente, então eu tenho que tomar cuidado. Que massa, mano. Que massa. Eu queria pegar a rodovia, mas não sei se eu vou pegar a rodovia, mano. Vou deixar o limpador bem rápido. Tá chovendo um monte. E o jogo ainda tá em fase beta, pessoal. Ainda não foi lançado oficialmente, então pode ter vários bugs. Liga o ar-condicionado. Boa, liguei o ar-condicionado, senão a galera vai reclamar de calor, mano. Olha como faz a curva aqui, ó. Nossa, fiz essa curva certinha, mano. Realmente tem que abrir muito, ok? Tá tudo automático. O ônibus é automático. O tenso é que a gente não consegue... Andar muito, ó. Já veio a viso no rádio. Tem uma nova parada aqui, ó. Brabo. Tem gente saindo e gente entrando. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais. Vapo. Comigo é assim, mano. Eu sou um... Mano, eu sou um motorista de ônibus. Que todo mundo queria ter, mano. Rápido. Eficiente. Chega no destino na hora certa. Mano, esquece. Vapo. Ultrapassa na chuva mesmo, mano. Aqui, ó. Acelera, 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 acelera. Vai, 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 vai. Aqui, ó. Vapo, 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 vapo. Não tem polícia aqui não, mano. Esquece. Mano, hoje é muita parada, velho. Você é louco, mano. Tô perda cada segundo. Nossa, tô nem na metade do caminho ainda, velho. Vai, 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 vai. Vai, vai, acelera, 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 acelera. Vamos ver quantas estrelas eu vou ganhar hoje, mano. É, ônibus de linha. É assim mesmo, mano. Cada pouquinho fica parando e tal. Galera vai saindo. Galera nova entrando. Achei muito legal. E é muito mais fácil do que o Fernibus Simulator. Aquele joguinho de ônibus que a gente jogava. Calma aí, calma aí, família. Peguei a seta. Acesse no bem, mano, ó. Que isso. No jeito. Vamos lá, família. Vocês estão se molhando tudo. Nossa, entrou dez vezes a mesma pessoa no meu ônibus, mano. Você é louco. Nossa, o trânsito tá caótico, mano. Ah, mano, eu sou bobo, velho. Tá vendo ninguém aqui, mano. O bobo é essa... Olha a polícia! Ninguém viu a polícia. Eu sou o transporte de emergência. Vai, 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 vai. Acelera. Cadê a luz aqui? Tem que ligar a luz, né, mano? Bora, tem mais gente saindo e mais gente entrando. Então lá vamos nós. Eu vou ir um pouco também nessa câmera de fora aqui, pessoal, só pra gente conseguir ver um pouco mais a paisagem e tal. Só que fica muito mais difícil de controlar o ônibus. Nessa câmera aqui. Bem mais difícil. Ó, tem a parada de ciclovia ali também. Ó, meninão ali, ó. Que isso, esquece. Impressão minha ou tem um maluco que tá com o pescoço torto lá dentro, mano? Não, é só impressão minha. Ah, até agora não teve nem acidente, né, família? Ah, filmarei. Foi só falar. Foi só falar que derrubei um poste. Bem-vindos a bordo do ônibus mais profissa do Brasil. Às vezes eu me esqueço que eu posso andar nessa faixa aqui do ônibus. Não tem nem cruzamento aqui, mano. Tá doido? Opa, aqui. Eu tenho que seguir nessa faixa aqui. Porque aquela pista de lá é só pra quem vai dobrar pra esquerda. Tem que ficar ligado nessas sinalizações. Nossa, tem muito semáforo aqui, velho. Eu queria, tipo, fazer uma viagem longa. Sabe? Tipo, uma viagem bem longa. Tipo, pegando rodovia e tal. Tá doido? Vou passar aqui no meio mesmo. Sei que tá errado, mas, mano... Ai, ai, ai. Foi por um fio de cabelo. Bom, gente. Estamos seguindo. Tranquilo. Eu acho que... Não, vou seguir nessa faixa aqui mesmo. Olha quando... Nossa, eu tive que frear bruscamente. Olha quando eu ligo a seta, ó. Muito massa, né, ó. Mexe ali, mano. Muito, muito massa. Freio de mão também, ó. Freio de mão. Soltei o freio de mão. O jogo tá muito top. Olha, agora sim eu estou realmente na metade do caminho, pessoal. Metade do caminho. Essa vida de trabalhar pouco e ganhar pouco, mano. Quer dizer, trabalhar muito e ganhar pouco. A gente tá trabalhando muito aqui no ponto de ônibus, mano. A gente ganha pouco, velho. Vamos dar o gás aqui. Mas se bem que... Agora a viagem tá rendendo mais, velho. Pô, mano, você me fechou, mano. Ô, 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 ô. Qual foi, mano? Qual foi, meu parça? Me descola aí, tiozão. Vocês viram isso, família? Pode pegar a senhora e filmar aí, hein. Tá doido, mano. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha aí, mano. Me jogou pra fora da pista aí, hein, mano. Chamo da Atena aí, velho. Fazer a reclamação aí, mano. Caraca, mané. Mano. Aquele carro vermelho ali me trollou muito. Nossa, tomara que ele perca a CNH dele. Meu Deus do céu, galera. Que caos. Que caos. Que caos. Dirigir ônibus na chuva. Nossa, é muito caótico. É muito caótico. O trânsito é absurdo. Na cidade, mano, é muito caótico. Olha essa curva. Mano, esses avi... Esses avi... São fôs. Não ia falar avião, mano. Opa, opa, opa. Mano, tem uma mulher... Velho. Olha isso, gente. Tem uma mulher ali, ó. Que tá querendo pular do ônibus em movimento. Ô, moça. Guarda o celular aí, moça. Que horror, mano. A mulher ali, galera, ó. Tá querendo pular do ônibus em movimento. Nossa, que tia louca, mano. Tô falando. Só tem passageiro maluco. Tá, cheguei aqui no outro ponto. Seguro que eu venho, mano. Vai, minha filha. Saia. A mulher bugou, mano. Olha isso. A mulher tá loucaça. Ah, agora ela saiu. Agora ela saiu, pessoal. Nossa, tem muita gente saindo, hein. Nossa. Todo mundo quer sair agora, mano. Que isso. Ô, louco. Não para mais de sair, gente, mano. Será que eu deixei a porta fechada? Tipo, eu acho que eu fechei a porta muito rápido, velho. Ah, tô quase chegando no final. Vamos que vamos, família. Não vou sequestrar ninguém. Porque eu sou um motorista de ônibus exemplar. Vou andar aqui na faixa do ônibus aqui. Bus. Aqui dá pra gente pisar fundo. Manos, olha só a água que tá sendo jogada pelo táxi aqui no meu carro. Isso aqui eu acho muito legal. E se eu desligar o limpador também do para-brisa, ó. Olha como que fica. Porque eu não vou conseguir ver nada mais. Muito massa, né, gente? Esse caminho aqui também de pista simples. Achei muito legal. E tô no limite de velocidade, pelo menos que pareça, mano. Deixa eu ligar a seta. Chegar aqui no ponto e jogar água no pessoal, mano. Passar em cima de uma poça. Olha que legal, pessoal. Vira o volante pra um lado, a câmera automaticamente vai pro lado também. Vira pro outro, a câmera automaticamente vai pro lado. Isso que eu acho bem legal. Não precisa ficar mexendo a câmera. Mas eu tenho o costume de mexer a câmera com o mouse já, sabe? Mas... Se você não quiser mexer a câmera com o mouse, ela vira, tipo, automaticamente mesmo. Nossa, hoje... Nossa, primeira viagem de busão... Na chuva pesada. Vem aqui, ó. Pra virar pra direita, show. Olha, a chegada, a estimativa, pra eu chegar a 9h35. E agora são 9h13. Então eu vou chegar, tipo, bem antes do que o... Do que o esperado. Deu muito bom, velho. É, ó. Tô chegando no term... Mano, foi aqui que eu comecei o último episódio, inclusive. A gente fez o caminho inverso. Que massa. A gente fez o caminho inverso. Foi aqui que eu tinha partido do último episódio. Aqui no terminal de Berlim. É Berlim, né? Se eu não me engano. Tá. Eu venho aqui, ó. Fico aqui, ó. Todo mundo... São e salvo. Olha só a galera saindo aqui, ó. Gostei de sair do busão já também, ó. Ó a galera saindo, ó. Ah, moleque! Mais um dia, pessoal. Concluído. Aê, ó. Rota completa. Muito top, pessoal. Muito top mesmo. Ó o nosso ônibus meio rebaixado aqui, ó. Nossa, tem mais gente entrando no busão. Ah, não vou mais viajar, não. E aí, bodybuilder, vai pra praia, mano? Vai pra praia? Ah, jogando um frifas, né? Tô sabendo. Mas bom, gente. É isso. Tamo junto. Valeu a todo mundo que acompanhou mais um episódio de The Bus. O simulador mais realista aí de ônibus que eu já joguei. Fiquem ligados no canal aí. Deixa o like. Tamo junto. Um abração do Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.